É meus amigos, aos pouquinhos vão aparecendo esses guerreiros aqui ó, esse padre, vou soltar aqui já já pra vocês, ele falou a verdade, está honrando a batina dele, e detalhe, eu não preciso puxar o saco dele não, porque eu sou evangélico, só que quem me dera, quem me dera, que todo pastor falasse o que esse padre aqui está falando, parabéns ao senhor padre, que Jesus Cristo continue te abençoando. Os católicos tenhamos em mente, principalmente agora que nós estamos nos aproximando das eleições, que candidatos nós iremos escolher, católico não vota em candidatos que promovem o aborço, que promovem a ideologia, e tantas... Que promovem, eu tive que poupir aqui, que acaba com a sementinha na barriga da mãe, né, que quer confundir a cabeça das nossas crianças, promovendo certas ideologias. Outras coisas contrárias, diametralmente opostas aos mandamentos de Deus e aos ensinamentos da igreja. Cuidado, para que nós não nos tornemos amanhã aquilo que hoje nós estamos vendo, por exemplo, na Nicarágua. Na Nicarágua, ele estava terminando a fala dele aqui. Caso você não saiba, Daniel Ortega, da Nicarágua, está fechando as igrejas católicas, evangélicas, espírita, está fechando tudo. E adivinha de quem ele é amigo? Adivinha, tenta errar, dele mesmo, do líder das pesquisas, né? O padre sendo preso na Nicarágua, por Daniel Ortega, que mandou fechar todas as igrejas católicas, espíritas, evangélicas, amigaço do líder das pesquisas, tá bom? Bom, só você procurar aí que você vai ver. Que Jesus Cristo abençoe o povo da Nicarágua, senhores. Pois nem em tempos de guerra se fecha igrejas. Nunca se fechou a igreja. Só que o comunismo, o petismo, o pessoalismo, eles vão fechar. E continue mesmo se acovardando, viu, pastores? Viu, padres? Continue mesmo se acovardando. Posso soltar um vídeo rapidinho do que o Lula acha de vocês, padres e pastores, e o que ele acha da igreja? Quando eu quero conversar com Deus, eu não preciso de padre ou de pastores. Eu posso me trancar no meu quarto e conversar com Deus quantas horas eu quiser, sem pedir favor a ninguém. É assim que a gente tem que fazer, pra gente não ser obrigado a escutar pessoas contando mentira, quando deveria estar cuidando da fé, quando deveria estar cuidando da espiritualidade, quando deveria estar lendo a Bíblia decentemente e não inventando coisas. Ele nem sabe falar espiritualidade. E detalhe, se ele realmente entrasse no quarto dele, se ele falasse com Deus, certamente ele iria se livrar do vício da cachaça. E outra coisa, o mundo espiritual, no meu ponto de vista, no meu entender, é muito mais real do que esse mundo físico aqui, do que esse mundo físico. Muito mais real. Tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Essa coisa de incentivar o próprio público, que ele estava incentivando os mortadelianos que estavam ali embaixo, os mortadelinos, que falam mortadelês, que vieram de mortadela, que falam a língua mortadaliana. Essa galera toda lá comendo pãozouco, mortadela e recebendo 50 reais. A coisa é tão séria que ele estava incentivando essa galera que não precisa de igreja, não precisa. Muito diferente do que prega a nossa Bíblia Sagrada. Porque Deus relata na Bíblia que ele escolheu, sim, líderes espirituais, para que o seu povo possa ser conduzido para o caminho dele. E detalhe, Lula, Deus não precisa de intermediação entre pastor, de padre, Deus não precisa que ninguém interceda por ele, não. O caminho com Deus é simples e reto e direto com ele, velho. Marque um católico aqui embaixo, um evangélico, um espírita, marque um cristão. Se o líder das pesquisas chegar ao poder, nunca mais, cara, você pode ter certeza que teremos a mesma liberdade religiosa, a mesma liberdade de expressão na internet e a liberdade nas ruas, né? Está acontecendo enquanto você assiste esse vídeo na Nicarágua, de Daniel Ortega. Amigo do peito, que defende a mesma ideologia desse cara que quer acabar com a sementinha na barriga da mãe, que quer liberar os orégano da vida, que fala que os coitadinhos da sociedade só roubam, né? E tiram a vida de outras pessoas só para tomar cervejinha. Se ele falasse com Deus no quarto dele, como ele disse, certamente ele seria liberto do vício da cachaça. Caso você não saiba, eu sou candidato a deputado federal pelo Estado de São Paulo. O meu número é 1005. Mas antes de você votar em mim, eu peço que você, cara, de fato pesquise a minha vida. Digite aí no YouTube, no Google, ocorrência do Cabo Tarouco. Por motivos de força maior, eu não posso postar o vídeo em minhas próprias redes sociais, mas você facilmente vai me localizar. E veja se de fato eu mereço o seu voto. Você vai achar um vídeo de quatro minutos aí, curtinho. E veja se de fato eu mereço o seu voto. Ocorrência do Cabo Tarouco. Se eu chegar lá, senhores, com o apoio de vocês, com a graça de Deus, vocês podem ter a certeza, vocês podem ter a certeza. Eu vou lutar dia e outurnamente para defender as nossas crianças, as nossas liberdades religiosas, seja lá para quem você quer adorar. Seja lá o Deus que você ama e quer seguir. Não me importa, o que me importa é a sua liberdade. Inclusive a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. E vocês podem ter a certeza, aquela galera, eu estou usando uma palavra bonitinha para não ser expulso aqui da plataforma, tá? Aquela galera que usa aquela roupa amarela, que fica enjaulado lá, que toma cinco refeições por dia, que ganha o auxílio reclusão, enfim, já vou começar falando que eu já vou reverter o auxílio reclusão para a família da v... Vai ter outro nome, vai ter o auxílio da v... Se eles quiserem namorar, sinto muito. Se você tem algum paquerinha que fica lá dentro daquela... Lá da cadeia, eu não estou nem aí, meu irmão. Eu não estou nem aí para você, você vai deixar de namorar ele. Você pode ter a certeza. E se eu chegar lá, digo mais. E digo mais, ele vai ter que trabalhar para pagar a estadia dele. Ele não vai jogar bola. Vou atrasar o lado dessa galera e com força. E tem outros projetos aí também, porque se eu falasse aqui de fato... Como é que eu vou dizer sem ser expulsa aqui da plataforma? A galera que gosta de... Que gosta muito de criancinha. Essa galera de criancinha. Essa galera que gosta de pegar a mulher à força. Vocês estão me entendendo, né? Trinta centímetros de corda. Cadeira com o pé quebrado. Se eu chegar lá, pessoal, eu vou defender cada coisa dessa que eu estou falando e vou lutar para que isso aconteça. Nem que seja com o sacrifício da minha própria vida. Sou candidato a deputado federal pelo Estado de São Paulo. O meu número é 1005. 1005, antes de votar em mim, pesquise a ocorrência do Cabo Tarouco. E veja se de fato eu mereço o seu voto. Ou se eu sou só mais um que está falando por aí. Pesquise a minha vida. Eu vou ficando por aqui. Me ajude no compartilhamento. O joinha. Escreva aqui nos comentários 1005, que eu vou dar coraçãozinho. Fique com Deus. O meu nome é Renato Tarouco. O meu nome é Renato Tarouco.